Quando a polícia sobe o murro, é sempre a versão deles que sai no jornal. Dessa vez alguém vai ouvir a mim. Agora a Playboy, tá ligado? Uma vida de novela mesmo. Mas é aquilo, né? Novela uma hora acaba. Mulher bandida, tem boca, mas não fala. Eu perdi tudo. E não tem nada mais perigoso do que alguém que não tem nada a perder. Satisfação e sua Rebeca. Bandida, a número um. Hoje nos cinemas.